A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou por acontecer, felizmente. De maneira que às vezes há conversas que ficam apenas, foram feitas, já está. Mas esta não, esta foi levada a sério. Eu estabeleci uma série de contactos para saber como é que isso se conseguia. Talvez o próprio nome do mestre Costa Pinto e talvez o meu, enfim, por tantos anos de profissão, talvez isso tenha dado alguma garantia. Depois disso, o processo profissionalizou-se muito. Nós vamos ter cinco orquestradores para lá do mestre Jorge Costa Pinto, não seria possível. E para além do mais, independentemente disso, vamos ouvir cinco linguagens diferentes, cinco espíritos da música diferentes. Vamos ter estes contactos com o moderno, com o futuro, com o passado, com tudo isto, com a nossa história. E principalmente, já agora, aproveito para dizer o seguinte. E isto é fundamental. É que eu detetei, nas primeiras conversas com o mestre Costa Pinto, detetei que ele era ouvinte da Somute FM. O que eu também sou. De maneira que eu depois entrei em contato com pessoas muito gentis. Porque até agora, este momento em que estamos a falar, a única grande promoção que foi feita sobre este concerto foi feita por vocês, na Somute FM. E os resultados estão à vista, a sala está praticamente esgotada, é impressionante, eu acho que é muito estimulante. Porque desde que vocês falam que vai haver um concerto com orquestra sinfónica em Portugal, eu nunca mais deixei de ouvir falar em orquestras sinfónicas. Há orquestras sinfónicas por tudo quanto é sido, em qualquer esquina está uma orquestra sinfónica. Isso é extraordinário, porque significa a capacidade que a vossa rádio vai tendo cada vez mais de chegar a um público, que me agrada muito, porque é uma música que eu ouço desde menino, e portanto, está bem, para 71 anos, e portanto não posso deixar de agradecer aqui, pessoalmente, na vossa presença, não posso deixar de agradecer o extraordinário trabalho que vocês têm feito, e a grande generosidade e o coração grande que vocês tiveram para abraçar este projeto. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e muito obrigado a nós. Muito obrigado. Obrigado.